A reunião antes de ir lá. A deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada André de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Carlos Pimenta, Celinho Sintrocel, Charles Santos, Cleitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Guilherme da Cunha, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Elita Arquínio, Inácio Franco, a deputada Ione Pieira, os deputados João Leite, João Vitor Xavier, a deputada Lauro Serrano, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha, e os deputados Leonidio Bolsas, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. A deputada Beatriz Sirqueira, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Bernardo Mucida, primeiro secretário DOC, leia a correspondência constante dos ofícios nº 559, 564, 577, 578, 594, 595, 604, 621, 622, 627, 641, 658 a 663 de 2021 e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhe são encaminhados o projeto de lei nº 2.242, de 2021, os requerimentos nº 7.430 e 7.431, de 2021 e as comunicações dos deputados Sávio Souza Cruz, André Quintão Duas, Raul Belém e Cássio Soares. Proferem discursos o deputado Sargento Rodrigues, a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos nº 2768, de 2019, na forma do substituto nº 1, 4.015, 4.120 e 4.363, de 2019, 4.785 e 6.253, de 2020, este na forma do substitutivo nº 1, 6.630, 6.913 e 6.914, de 2020. A seguir, o presidente da Ciência e das Comunicações, hoje apresentadas pelos deputados André Quintão Duas, informando que fica sem efeito a indicação do deputado Ana Paula Siqueira para a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e informando a retificação de indicações para comissões permanentes. Raul Belém, indicando o deputado Gustavo Valadares para membro efetivo da Comissão de Redação e o deputado professor Wendel Mesquita para membro efetivo da Comissão de Cultura e comunicando a retificação de indicações para as comissões permanentes. E Cássio Soares, informando a retificação de indicação para membros da Comissão de Cultura. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 9, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. É a ata, presidente. Muito obrigado, deputado Bernardo Mucida. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Senhoras e senhores deputados, a mesa da Assembleia ressalta a necessidade de uso contínuo da máscara e solicita que utilize todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem uso da palavra. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputada Andréia de Jesus. Com a palavra, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, deu certo. Boa tarde, presidente, colegas parlamentares, a todo o público que nos assiste. Quero aqui me inscrever para esse plenário e quero já começar manifestando a minha solidariedade a toda a equipe, familiares dos deputados Luiz Humberto Carneiro e do professor Cleito. Eu sei, tenho muita estima pelo trabalho de vossas excelências e sei o quanto tem sido difícil e a busca da recuperação, mas eu torço para que as deusas possam acompanhar os nossos colegas parlamentares a sua recuperação. Desde 2020, nós temos feito vários esforços para realizar, por parte do Legislativo de Minas Gerais, para a gente enfrentar com responsabilidade nessa pandemia de Covid-19. Eu gostaria de mencionar algumas ações concretas que garantiu, por exemplo, a saúde indígena, em Chofrotone, em diversas cidades, como o Governador Valadares, Ladainha, Águas Formosas, a Escola de Saúde Pública, também com uma atenção especial para a região metropolitana, aqui, Contagem, Verão das Neves. Eu estou trazendo tudo isso, presidente. Cidades Vespasiano, Betim, Uberlândia, porque o esforço com emendas parlamentares, mas todo o esforço dessa casa também na manutenção da saúde e garantir que essas cidades pudessem enfrentar o estado de calamidade que muitas delas já foi decretado, não tem surtido efeito. Assustadoramente, a saúde de Uberlândia está na onda roxa, que esse jogo de cores do governador também fica muito difícil de perceber as ações do governo do estado para garantir a vida das pessoas. O Uberlândia está transferindo o paciente para outros estados. É assustador, nós precisamos de resposta concreta, não ficar submetido a essa paleta de cores do governador. É assustador, porque nós sabemos que o governo do estado vem aplicando um valor menor na saúde desde que começou a pandemia. E aí, eu chamo a atenção dos meus colegas parlamentares e das pessoas que estão nos assistindo, porque a vida do secretário de saúde aqui na Assembleia Legislativa é fundamental para que o governo do estado diga como destinou, como pode, em plena pandemia, o estado ter destinado menos recursos para a saúde que em 2020. Nós não temos demandas mais de investimento? Com base em que estudo técnico foi feito, qual foi a orientação política que fizeram para que o governo aplicasse menos 3% na saúde, segundo os dados do valor econômico. O governo precisa explicar o que está fazendo para evitar que todos esses casos comem morte. Uma política de morte é uma política de silenciamento, de não ação, de omissão. São mais de 19.548 vidas perdidas no estado de Minas Gerais. Número da ocupação de leitos no TI, presidente e colegas, na região metropolitana, é de 85,4%. É assustador. Eu estou aqui em Ribeirão das Neves e que já não tem leitos. A gente já dependia do sistema único de saúde para levar para Belo Horizonte. E agora nós vemos que até Belo Horizonte já também está no seu limite de leitos. esse colapso, a gente se refere aqui à ocupação de leitos destinados a tratamento de COVID na rede de saúde e da rede suplementar de saúde, BH. Então, estou chamando a atenção disso, muito preocupada com meus colegas parlamentares, com os assessores, mas principalmente a região metropolitana, a gente tem assistido de forma violenta as pessoas desesperadas em busca de leitos. Eu agora assumo a Comissão de Direitos Humanos como presidenta, num trabalho como co-presidenta com a Leninha, na continuidade desse lugar de acolhimento, de acalanto na Secretaria Legislativa, e é assustador o que a gente tem recebido de ligações das pessoas apavoradas, buscando leito, e quando a gente observa o governo do Estado se omitindo em fazer investimento. Isso é assustador, e a gente precisa tomar providências, porque essa omissão do Estado tem significado um número de mortes cada vez maior, e cada vez chegando perto da gente. Nossos parlamentares adoecidos, com as famílias comprometidas, isso demonstra o quanto o nosso Estado está desgovernado. Bem, eu também me inscrevi para dizer que nós lançamos ontem, no Dia Internacional da Mulher, um edital, o edital da Sempre Viva. Esse foi o último ano em que eu coordenei os trabalhos da Sempre Viva, já é um evento consolidado aqui na casa, de entregas concretas sobre os temas relacionados à vida das mulheres. As mulheres, com muita sabedoria, vêm reivindicando garantias de renda, trabalho, empregabilidade, segurança para a manutenção dos filhos na educação formal, segurança também para acessar vacinas. Então, o debate da Sempre Viva também nos provocou a dar uma resposta. Seguir o modelo edital, que a casa já tinha apresentado os 300 anos, a gente apresenta agora um edital, que se chama Mulher no Plural, Múltiplas Perspectivas. É um edital inédito no Estado de Minas Gerais, é uma conquista de todas as novas mulheres, diz da nossa capacidade e das parlamentares negras de movimentar a estrutura da política. A gente não faz política para a gente, para o povo umbigo, e aí, seguindo os pastos de Marielle Franco, nós encaramos essa empreitada. O edital é, sim, uma retomada. Nós pretendemos, com esse edital, alcançar o máximo do interior do Estado de Minas Gerais, uma retomada na cidade, que tem tanto trabalho nosso de mulheres e que muitas vezes fica invisibilizado. Agora, nós, mulheres pretas, periféricas, indígenas, quilombora, trans, para poder ver seu rosto estampado nas paredes, são algo, é um modelo de exposição que sai de dentro da Assembleia, essa exposição de fotografia de artes, vão estar estampadas nos muros, nos prédios, algo que Belo Horizonte já adotou, uma série de editais nesse formato, e a Assembleia Legislativa historicamente lança esse edital para atender essas mulheres que estão produzindo arte aí do seu território e que durante a pandemia tiveram toda a sua renda comprometida. Então, assim, a gente, de fato, está hackeando o Estado e devolvendo para as pessoas, devolvendo para o povo aquilo que muitas vezes fica concentrado em artistas também consagrados, agora vai para esses artistas populares e que vai socorrer muitas dessas mulheres nesse período de pandemia em que a renda, o acesso a editais de artes ficou muito comprometido. Então, fico muito feliz em anunciar essa semente. Então, no próximo ano da Sempre Viva, teremos exposições em todo o Estado de Minas Gerais, estampada aí nos muros e paredes, projetado por mulheres que produziram durante a pandemia. isso é muito importante. Eu queria também destacar que o edital possibilita a inscrição com nome social. Também é uma entrega em trazer e dar visibilidade às mulheres trans e garantir que o nome, a identidade e a produção artística venha carregada também com essa resposta política em meio à pandemia. e nós temos feito um esforço, colegas, de garantir, contemplar a projeção de fotografias selecionadas nas nove regiões. Isso é importante porque a parceria com as câmaras de vereadores, com outros equipamentos públicos que vão poder nos ajudar a cada vez mais chegar no interior e garantir que o máximo da diversidade de mulheres possa se inscrever nesse edital. o esforço de mobilização, de participação étnico, isso é muito potente e eu me escrevi justamente por isso. Eu acho que as mulheres nesse mês de março trouxeram na Sempre Vive nos debates que vão ocorrer de agora em diante, a gente ainda tem um seminário no dia 12, é mostrar as potências que as mulheres vêm construir de tecnologias nos seus territórios para superar esse momento tão difícil e de total ausência do Estado. É muito grave, eu tenho provocado, inclusive, meus colegas de partido, mas também do campo progressista, de que a gente precisa denunciar essa omissão do Estado. É inadmissível o Estado ter recurso em caixa e não estar investindo nos municípios e deixando as pessoas morrerem de ficar assistindo isso, assistindo os municípios desesperados em busca de UTI, enquanto, na verdade, nós precisamos não só de UTI, nós precisamos de insumo para fazer vacina, nós precisamos de garantia de prevenção, as pessoas para ficar dentro de casa não precisam só de um decreto de isolamento, toque de recolher, elas precisam ter garantia de renda para estar dentro de casa. As pessoas hoje estão vivendo já, revirando lixo para comer, e isso é um legado desse governo que se elege dizendo de eficiência, mas a eficiência que conta mortes e é um governo que vai contar mais mortes na história desse Estado, precisa ser provocado e de ter intervenções internacionais, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Zema. Nós, mulheres, estamos construindo alternativas, não nos calando, nossos corpos caem e a gente se levanta com muito mais força, fazendo entrega concreta, devolvendo para o povo aquilo que é dele e, mais do que isso, fortalecendo aquelas que já produzem. Essas são as minhas considerações, presidente, e já agradeço. Obrigada, deputado Andréa de Jesus, com a palavra deputado Virgívio Guimarães. Uma palavra deputado Virgívio Guimarães. Agora sim, presidente Jardins, mais deputados e deputados presentes, eu vou tentar fazer o discurso aqui dividido em três tempos. Esse consigo, né? Primeiro tempo, ontem um dia histórico para o Brasil, não só pelo Dia Internacional da Mulher, do qual falarei no segundo tempo, mas também pela decisão tomada, não quero entrar em polêmica, ele foi motivado por isso ou aquilo, mas a decisão do Múltiplo Fachin restaura a possibilidade do povo brasileiro de modo próprio, por iniciativa própria, escolher o seu presidente. Que o Brasil seja uma grande grândula Vila Morena, que é onde o povo ordena. Esse é o princípio da democracia. não se pode impedir alguém de ser escolhido ou rejeitado pela população. Então, hoje, o Brasil amanheceu mais feliz com outro clima político. E eu espero que seja um clima político, inclusive, de maior harmonia, porque a vitória que o Lula poderá ter ou não tem que ser construído em diversas mãos, com outras forças políticas. somando regiões diferentes do país, extrações diferentes de candidatos, e isso nós temos que aprender. Ou seja, ninguém vai governar esse país sozinho. A radicalização de querer uma extrema direita, se impor, ou esquerda, ou... Não. O Brasil tem diferentes matizes ideológicos e nenhum deles tem a maioria absoluta. O Brasil, quando vota, de um modo geral, vota somando centro-esquerda com centro-esquerda, sempre da maioria. Isso, historicamente, desde a... Digamos, as diversas relativizações que existiam. O Brasil, portanto, é um país da compreensão, da soma, soma de todos. mesmo os militares, que alguns gostam tanto de atacá-los, eu vejo assim. Nas vezes que os militares tomaram o poder no Brasil, foram três vezes, é bom dizer que nas três ocasiões, na proclamação da República, na derrubada de Washington Luiz e no regime de 64, houve a devolução da... Você não teve, não, né? da iniciativa própria da escolha do poder ao povo. Posso ter muitas críticas ao período militar e tem, do que se refere aos direitos humanos, à tortura que existiu, mas, sem dúvida nenhuma, tem um governo também que teve um projeto de país, que não é o caso do governo atual, que não é o regime dos militares, é o regime do ódio da extrema-direita. Mas, mesmo sendo tudo isso, o momento não é de assumir aquela... Nós mesmos dos partidos populares, assumimos uma atitude que criticamos do outro lado. Não. Devemos praticar a busca da unidade também. Quem ganhou as eleições nos últimos 100 anos, talvez até mais, também havia uma composição regional. Nunca ganhou no Brasil uma chapa que não tivesse também uma composição das diversas regiões e também com matizes e teológicos diferenciados. Portanto, eu fiquei emocionado, alegre. ontem eu não consegui fazer mais nada depois daquela decisão, só atendendo o telefone, ligando, e nesses intervalos o meu pensamento não voava. Mas uma certeza eu tenho. O Brasil voltará aos braços do povo e vencerá aquele que tiver uma maioria dessa população. E eu confio que a candidatura do presidente Lula ele volta, volta mais maduro, volta melhor. O Brasil precisa de voltar a sorrir, ter esperança e ter, sobretudo, projeto nacional. portanto, viva as decisões, viva o império da justiça, da democracia, viva, porque não o presidente Lula, viva o povo brasileiro. Segundo tempo, foi o Dia Internacional do Mulher ontem. Eu participei também da sessão extraordinária aqui. Eu vou fazer apenas um registro, talvez antecipando aqui um pouco aquilo que eu pretendo fazer e propor já para o ano que vem. É bom lembrar que o ano que vem nós teremos o segundo centenário da independência do Brasil. E é impressionante como que no Brasil a mulher que é maioria, maioria numérica, o Brasil tem mais mulheres do que homens. Isso não é novidade, isso é de longo tempo. É no Brasil e a imensa maioria dos países do mundo. mas o que mais caracteriza a mulher enquanto minoria, o que torna mais odiosa ela ser minoria, que era maioria numérica. Mas é minoria no parlamento, minoria na política, minoria na direção das empresas, é minoria nos salários, é minoria na sociedade, é minoria nas profissões, é minoria porque os cargos principais, os postos de mando, os postos de comando, é uma questão da mulher. E eu dizia, na própria história brasileira, a mulher que com muita dificuldade assume alguma função relevante, rapidamente, historiadores masculinos, brancos, ricos, ou a seu serviço, se tomam a iniciativa de colocar na obscuridade a figura feminina. E dei dois exemplos, um do passado e o outro voltarei nele ainda esse ano e o ano que vem. A inconveniência mineira teve só uma mulher inconveniente, um ano. Não é nome de Rua, não é nome de nada. A hipólita Jacinta. Ela foi condenada, o marido foi condenado, mas pela atuação dela tiveram os bens sequestrados, ninguém lembra. Ela teve um papel relevantíssimo, inclusive, quando muitos estavam fugindo, ela não, continuou na clandestinidade, no tanto. Quando todos, quase todos entregados os pontos, todo mundo sendo preso, quem ia de um lado para o outro, avisando, cuidado, teve prisão, se proteja, fuja, porque ela se aproveitava, até porque ninguém enxergava numa mulher o ativismo, a militância, o espírito revolucionário da hipólita Jacinta. E ela, foi ela que descobriu quem era o traidor, porque o Silvério dos Reis em colunio com a coroa portuguesa, teve o cuidado de ser preso também, para fingir que estava continuando na luta pela independência brasileira, mas ele queria ser um dedo duro na prisão e servir de alcaguete lá dentro. E quem descobriu e denunciou o Silvério dos Reis foi a hipólita Jacinta, que, pelos contatos que ela tinha, a capacidade dela de interpretar as situações, foi ela que falou esse cara está preso em Jaraque, ele na verdade é o traidor, cuidado com ele, ninguém conversa e continuou a militância depois, claro que ela acabou presa também, enfim, tem uma longa história, depois foi anistiada com a volta da família, da vida da família real brasileira. Mas o caso que eu acho mais odioso e do qual que eu vou entrar realmente é a própria independência do Brasil. Esse dia 7 de setembro como dia da independência é uma farsa, sempre foi, sempre foi. No dia 13 de agosto o imperador Pedro I ele pediu licença do trono, nomeou a rainha Leopoldina como chefe do governo, quem assumiu a regência foi ela, foi ela que conduziu todo o processo da independência, Dom Pedro estava lá em Santos, foi lá fazer várias coisas, as mais diversas, coisas pessoais, coisas políticas também, tentar puxar o pessoal de São Paulo para a causa também nacional, mas ele próprio não estava convencido disso. No dia 2 de setembro que a rainha rejeite assinou a declaração de independência do Brasil. Qual o dia da independência de qualquer país do mundo? Qualquer um. Qual que é o dia da independência dos Estados Unidos? Independência daí? É o dia que foi assinada a declaração da independência. A independência brasileira foi assinada quem estava no governo, foi uma mulher. Não é igual a regente também, a Isabel, que estava na regência, mas como era uma fria assinar aquilo, Dom Pedro espertamente saiu, deixou a filha como regente e, claro, quem assinou foi a Isabel, certo? Mas se quem é autor, a autoria do regente que assina, então a independência do Brasil também foi uma mulher e ela teve até o despojamento e tal, mas a bandeira do Brasil era lá, a cor amarela da nossa bandeira, representa a cor da Leopoldina e por aí afora. Então, o 7 de setembro surgiu um ano depois, um ano, um ano depois, o grito da independência, esse ninguém ouviu. Aliás, ele é copiado do Patrick Henry, que foi o governador da Virginia nos Estados Unidos, foi um dos fundadores da República Americana, aquela famosíssima frase, give me liberty, give me death, ou seja, independência ou morte, dê-me a independência ou dê-me a morte, ora bolas. E dizer que o outro, ele só descobriu isso, ficou discutindo que dia que eles iam comemorar a independência, gastaram quase um ano nisso, porque não teve nada, o que teve mesmo foi a declaração dela e essa justiça histórica, não vou querer mudar a data, essas coisas, mas ela tem que haver uma justiça histórica para a mulher, porque o dia da mulher tem que ser um dia também de a mulher encontrar seu espaço, seu reconhecimento, servir de exemplo para as outras, não baixar a cabeça, encontrar o seu espaço, inclusive na história, quando ela faz esse tipo de covardia com as figuras femininas que com tanta dificuldade se destacaram. E o meu terceiro tempo, não podia deixar de registrar aqui, eu assumi, queria agradecer àqueles que me elegeram, que me indicaram para a forma especial o presidente da Assembleia, a comissão de redação, e já tive conversa sobre isso com o vice-presidente, deputado Sábio Sousa Cruz, as comissões, pela definição do nosso regimento, elas têm duas funções, basicamente, aquela que o regimento atribui, as tarefas que lhe são atribuídas pelo regimento interno, no caso da nossa comissão, o regimento atribui a redação final dos textos legais, dos diplomas legais, sejam eles projetos de lei, sejam eles emendas à Constituição, sejam eles qualquer diploma legal, mas também aquilo que deriva da sua denominação. O nosso regimento é claro nisso. Portanto, de redação, a redação é um termo muito amplo e é isso que é desafiador. Redação é linguística, é literatura, é poesia, o jornalismo, a questão do jornalismo todo é redação, inclusive o jornalismo de TV, tem lá a sala de redação, redação do rádio, redação da televisão, tudo é redação. a publicidade é redação. Então, esse lado é da, digamos, da função derivada da sua denominação, que é regimental, e nós tivemos, já, eu queria registrar aqui, um deputado estadual, um deputado estadual que foi da Academia Brasileira de Letras, o deputado Amigar Renor foi deputado estadual, ainda na República Velha, e depois foi eleito por Academia Brasileira de Letras, merecia até, quem sabe, ser o patrão, patrono da nossa comissão. Aliás, em falar nisso, um dos filhos adotivos da, não teve filhos genéticos, ele, a hipótese de Jacinda, teve dois filhos, criou dois, dois filhos, e um deles foi também da nossa casa, foi deputado também à Assembleia Provincial, Francisco Teixeira Coelho, se não me engano, o nome é assim, mas foi colega nosso, faz parte talvez da história, foi aqui da Assembleia Provincial. Mas eu queria dizer que é um desafio, uma alegria tratar de um tema que, às vezes, as comissões de cultura, de educação, têm um acervo enorme de tarefas e a comissão de redação tem uma parte mais específica, cuidar apenas da questão de bibliotecas, questões mais afeitas mesmo ao tema. Então, a função temática da nossa comissão é a do nosso propósito, aliás, uma provocação que se iniciou pelo nosso vice, o deputado Sábio de Sousa Cruz, ele com aquela verve que ele tem, sempre teve, ele provocou, por que não, a comissão assumir e me atribuindo essa vocação, o que não é bem verdade, bondade apenas do deputado Sábio, mas a nossa comissão ela vai cumprir a integralidade das tarefas regimentais. Ou, aquelas derivadas das funções atribuídas especificamente pelo regimento interno e aquelas que são afeitas, que derivam da denominação da comissão de todos os assuntos que estão por baixo dessa denominação, ou seja, tudo que se referia à redação, literatura, linguística, jornalismo, poesia, enfim, idioma, publicidade, desprez, enfim, nós temos que cuidar dessa parte tão importante da formação cultural, política de nosso povo. Vamos assumir, deputado Sábio Sousa Cruz, junto aos mais colegas, essa tarefa me parece importante e, sobretudo, prazerosa. Tenho dito. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. O Sábio até que ainda tinha uma chancezinha de levar um... O Tribunal, mas essa postura é desprezível. Nem se eu estiver amarrado, tem desprezível. O melhor candidato na semana do que o número é o... Não tem chance. Não tem mais nenhum. Ué, tem o... Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares que nos acompanham presencialmente ou remotamente, à população, aos servidores aqui da Assembleia, à imprensa. Presidente, eu tive a oportunidade nessa segunda-feira de ir à cidade administrativa em reunião com a secretária de Estado da Educação. Tomei a iniciativa de solicitar a reunião após receber centenas, centenas, muitas demandas apontando irregularidades no processo da contratação temporária para a educação da rede estadual. Rede estadual que começou as atividades escolares nesta segunda-feira virtualmente, nós estamos na semana segunda-secretaria da acolhida, mas já contando como ano letivo. E o que eu fui fazer em reunião com a secretária foi levar a demanda de milhares de servidores ou de pessoas que querem se tornar servidores contratados na educação sobre as dezenas de irregularidades que ocorreram no processo de contratação temporária da rede estadual. eu esperava que o relato das irregularidades pudesse ter como resposta uma proposição de correção, porque se você estabelece uma contratação na rede estadual e essa contratação ela não segue critérios que sejam objetivos, claros, transparentes, ou se esses critérios não são seguidos, porque existem várias resoluções que determinam esses critérios, nós temos um problema e eu busquei a liderança do governo daqui na casa na semana passada, encaminhei a ele o relato de todas as irregularidades, estou encaminhando mesmo relatório de irregularidades a todos os colegas parlamentares para que tenham ciência dos problemas que hoje milhares de servidores e trabalhadores vivem em relação à contratação. Como já tenho tem sido a minha prática quando eu trago as questões relacionadas à educação eu tenho feita a opção por trazer a realidade e nada melhor do que a realidade através das pessoas que estão vivendo esses problemas e essas irregularidades. Tenho comigo quase 200 páginas de relatos de questionamentos e de relatos de irregularidades que eu faço uso da palavra nesse momento aqui na tribuna com o objetivo de dar voz a essas pessoas e com isso contribuir para a solução dos problemas. Da reunião com a secretária ontem eu não saí com solução eu saí com uma promessa de que o documento que eu havia encaminhado entregue naquele momento da reunião ele fosse respondido mas não se trata de uma resposta se trata de corrigir as irregularidades que de fato aconteceram não são questões pontuais por isso nesta reunião nós não tratamos de casos específicos porque seriam casos isolados. Oi gente eu estou atrapalhando então eu trago aqui agora um relato e eu vou fazer a leitura porque a realidade ela diz por si só mas eu começo a releitura de uma mensagem que eu recebi de uma professora hoje de manhã essa situação eu estou encaminhando a secretaria do estado da educação hoje à tarde e espero que a secretaria compreenda assim como o governo Zema de que nós estamos tratando de pessoas o processo de contratação além dele ter a moralidade e todos os demais princípios da administração pública ele pode ser um processo humano que enxergue as pessoas para além do sistema que consiga compreender a complexidade e tratá-las de forma humana eu estou muito assustada com a desumanização com que as minhas colegas de profissão tem sido tratadas nesse processo de designação processo que foi completamente concentrado por parte da secretaria eu havia dito isso aqui em pronunciamento anterior as diretoras de escola e todos que as auxiliam perderam a condição de lidar com o processo de contratação elas sabem da sua realidade mas elas não podem atuar na contratação a partir da sua realidade porque o processo foi completamente concentrado por parte da secretaria primeira situação que eu recebi hoje de manhã se trata exatamente do cargo de auxiliar de serviços da educação básica até 2020 as escolas faziam a contratação separando todas as funções relacionadas a limpeza merenda alimentação escolar da escola e pequenos reparos porque é evidente que para pequenos reparos na escola você precisa ter certa experiência um preparo físico e portanto quando a pessoa concorre a essa designação ela sabe se ela está indo para os serviços que são gerais ou se elas estão indo para pequenos reparos esse ano a secretaria mudou a regra de modo que a pessoa ser contratada ela não sabe para o que ela está sendo contratada essa mudança da secretaria está excluindo mulheres acima dos seus 45, 50 anos da contratação como auxiliares de serviço na educação básica acho isso grave porque a contratação não pode fazer um processo de exclusão e o mecanismo usado pela secretaria está fazendo esse processo de exclusão e é exatamente o relato que eu recebi hoje é de uma escola em Divinópolis onde existiam oito vagas que o sistema não especificou se era para limpeza ou manutenção como eu acabei de explicar ontem foi na segunda-feira essa auxiliar de serviços foi convocada a comparecer à escola a classificação dela era sexta eram oito vagas chegando lá a diretora informou que as três últimas vagas eram para manutenção e os dois últimos classificados também tiveram que desistir no sistema do dia das escolhas da escola porque não especificou se era limpeza ou manutenção ou seja uma senhora vai para a escola para ser contratada e descobre que o serviço para o qual ela será contratada ela não tem condições de prestá-lo porque é de reparo na escola ela perdeu a condição de ser contratada sem nenhuma possibilidade de recurso porque a escola não porque o sistema não a informou mas vamos aqui para os relatos das pessoas que procuraram o nosso mandato e eu vou ser porta-voz nesse momento escolhi uma vaga que estava registrada errada segundo a escola por erro do sistema as pessoas fizeram inscrição online então é um sistema que girou e definiu a vaga para onde as pessoas iriam estava registrada como manhã a escola funciona manhã tarde e noite tarde e noite mas é apenas manhã e noite além disso são aulas em que ainda não tem horário aprovado ou seja não sei nem quais os meus horários de trabalho fiquei prejudicada na primeira rodada de designação pelo motivo de fazer duas inscrições para conteúdos diferentes e ser o primeiro inscrito em filosofia e ser o quarto em sociologia e fui designado apenas para a primeira e quem estava depois da minha colocação foi contratado e eu não sendo que a resolução permite que o servidor possa ser designado em até três conteúdos na mesma escola e agora para a segunda rodada todas as vagas foram preenchidas outra denúncia de regularidade obedecendo todas as regras do edital me inscrevi e fui selecionada para trabalhar em uma escola chegando na escola fui informada que não existe a vaga e que eu não poderia assinar a documentação de contratação compareci outra denúncia de regularidade compareci até a escola que me inscrevi no sistema no sistema havia 16 horas aulas chegando na escola a diretora me disse que a vaga ficou preenchida por um efetivo que vinha de uma escola para o outro município eu não sei se ao ler as pessoas conseguem ter a dimensão mas a pessoa se inscreve ela é classificada usa a classificação dela para ser contratada na escola ela chega na escola a vaga não existe aquela classificação dela para ela ser contratada não levou a sua contratação na rede estadual outra regularidade recebida pelo nosso gabinete são a sétima colocada no cargo de professora regente e a oitava colocada foi convocada e designada antes de mim eu vou continuar a fazer a leitura fui selecionada para um cargo de seis aulas chegando na escola fui informada que eram apenas três aulas estou bem outra denúncia estou bem classificada no município de Araçuaí para especialista e para professora porém na primeira rodada fui selecionada fui selecionada para minha penúltima opção ao chegar no local da vaga fui informada pela diretora que aquela escola era uma escola prisional e que a designação seria presencial e não online agora fiquei em situação difícil pois não sairei na segunda rodada ela está desempregada senti lesada no meu direito pois passei no concurso mas não tomei posse para a supervisão escolar entretanto lançaram a vaga no sistema para essa função na escola estadual professora Juvenília Ferreira dos Santos e essa vaga não existe fui classificada para a primeira rodada aí tem o nome da escola aqui que é uma escola de Vespasiano ao chegar lá fui informada que a vaga não existe peço orientação e ajuda pois estou sendo prejudicada e correndo o risco de não conseguir um contrato em 2021 outra denúncia uma reclamação a respeito do processo de convocação para professor de educação básica fui convocado para assumir um cargo de professor de matemática no entanto ao chegar na escola fui informado que o cargo não existe outra denúncia compareci até a escola que me inscrevi no sistema a vaga não existe fui selecionada para um cargo que não existe eu estou repetindo porque são pessoas diferentes fui o primeiro selecionado para um cargo de inglês compareci à escola com a documentação exigida e após uma espera de quatro horas e meia fui informada de que o cargo não existe me inscrevi no processo de vagas para especialista da educação básica utilizando minha classificação no concurso ontem recebi o e-mail da secretaria sendo selecionado a minha segunda opção hoje pela manhã procurei uma clínica para a realização do exame assim que cheguei em casa liguei para a escola para me certificar do cronograma de apresentação naquela instituição e para minha surpresa fui informado que a vaga não existe sou professor de matemática quando cheguei no local não existe aulas para o cargo escolhido que é tarde e noite as aulas que existem são manhã e noite uma verdadeira falta de respeito e descaso com o servidor público e com o professor outra apesar de estar em primeiro lugar no município e dezenas de escolas com cargo vago não fui selecionado para nenhuma escola no entanto em outro município no qual ocupava o quarto lugar fui selecionado e eu poderia presidente continuar fazendo a leitura de centenas de relatos de irregularidades as maiores as questões mais recorrentes o trabalhador é selecionado quando chega na escola o cargo não existe conversei com uma diretora de escola que na sexta-feira esperava receber 12 12 pessoas para serem contratadas nesse processo de seleção da secretaria de estado da educação ela recebeu mais de 40 ou seja além das 12 que foram devidamente contratadas outras tantas perderam a condição de contratação porque a vaga na escola não existia e para meu espanto agora de manhã eu recebo uma notícia de Divinópolis são mais de 10 escolas estaduais na verdade sendo precisa são 16 escolas estaduais que tem demanda mas o sistema da secretaria não autoriza matrícula e o ano letivo começou ontem hoje terça-feira começou na segunda-feira eu assisti o governo do estado dizendo que estava preparado para o retorno das atividades presenciais das escolas verdade gente é que o governo não conseguiu se preparar se quer para fazer um processo correto transparente ético de contratação na rede estadual pela primeira vez em muito tempo que eu acompanho processo de contratação ou de designação que é o nome usual na educação a primeira vez que eu vejo tantas irregularidades e vejo o governo defendendo o sistema que promoveu tantas irregularidades porque quando eu estive na secretaria a secretaria defendeu o processo disse que ele foi que tem muitos elogios inclusive ao processo e não reconheceu irregularidades que se o governo tomasse medidas a tempo corrigiria e traria segurança jurídica e traria transparência ao processo de contratação eu vou continuar fazendo as denúncias das irregularidades porque eu acho isso um processo absurdo ninguém está contratando para sua empresa está contratando para a administração pública e portanto princípios devem ser seguidos que são os princípios da administração pública na minha avaliação não estão sendo seguidos para finalizar presidente eu queria deixar um abraço para o meu eterno presidente presidente que mudou a história desse país um presidente que fez muito por todas as áreas inclusive e principalmente pela classe trabalhadora que ontem teve uma pequena correção da história presidente Lula teve na decisão do STF ontem uma pequena correção da história espero vê-lo pleno em 2022 para que nós possamos trazer luz e esperança ao nosso país muito obrigado deputado Beatriz com a palavra Beatriz Serqueira com a palavra deputado Sargento Rodrigues e aí e aí Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, senhor presidente, na semana passada, nós ocupamos a tribuna desta Casa para trazer aqui uma preocupação, porque no dia 3 de março, precisamente, o governador Romeu Zema, baixando uma medida administrativa, não sei porque ele não quis chamar de decreto, mas os famigerados decretos e medidas administrativas, onde ele determina, em três regiões do Estado, depois foi ampliado, o chamado toque de recolher. E naquela data, presidente, eu trouxe a preocupação em relação à Polícia Militar e à Polícia Civil, para que tivesse a atenção, o zelo e o cuidado, de não incorrerem em crime de abuso de autoridade, principalmente no que diz respeito ao inciso 15 do artigo 5º da Constituição da República, que trata do direito de ir e vir. cláusula pétrea. Para você que está nos assistindo, entender a dimensão do direito, da sua liberdade de locomoção, é algo que não se toca, é chamada de cláusula pétrea, de pedra, de algo sólido, que não se move, e não se move nem mesmo pelos atuais constituintes, derivados ou reformadores, ou seja, o atual senador da República, o atual deputado federal, não pode alterar uma cláusula pétrea, senhor presidente, porque a própria Constituição Federal, ela auto se protege, e esse dispositivo está no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição da República, que diz o seguinte, não serão objetos de proposta de emenda à Constituição, os direitos e garantias fundamentais, a tripartição de poderes, e vem lá uma série de rol taxativo especificando que esses direitos não podem ser tocados. E aí, deputado Carlos Henrique, com a excelência também, que tem pensamento semelhante ao nosso, nós deparamos com a notícia, deputado Bartô, uma notícia do jornal O Tempo, Covid-19, começa a matéria assim, oito pessoas são presas por descumprimento de medidas restritivas em Unaí. Oito pessoas foram presas em Unaí, na região noroeste do Estado, durante uma operação do Ministério Público, para fiscalizar o cumprimento das medidas de restrição para a contenção do Covid-19. E aqui, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Carlos Henrique, nós temos uma atuação do MP em Unaí, onde trabalhadores, vou repetir, trabalhadores da construção civil, estavam em uma obra, pedreiros, marcineiros, carpinteiros, servente de pedreiros, estavam trabalhando. E vê o Ministério Público que prendeu essas pessoas, porque estavam trabalhando. Olha, e aí, vai dizer, não, nós fizemos isso por causa da medida administrativa baixada pelo senhor governador Romeu Zema. Governador Romeu Zema, eu gostaria, a minha indignação foi tamanha que a vontade era de chegar nesta tribuna e dizer bastante impropérios em relação à sua pessoa. Mas eu pensei bem, e entendo, senhor governador, que eu não deveria vir aqui nessa tribuna para fazer nenhum xingamento à sua pessoa. Mas o senhor se apresenta nas suas redes sociais como um empreendedor, como uma pessoa que sempre trabalhou no setor privado, como um homem que veio de baixo e construiu uma vida de empreendedorismo, de sucesso. O senhor tem noção o que o senhor está fazendo com essa medida restritiva? O senhor prendeu trabalhadores, pessoas honradas, pessoas sérias, governador Romeu Zema, com a sua medida autoritária, violando uma cláusula pétrea, que é direito de ir e vir. Governador, prefeito, governador, não podem baixar decretos que nem mesmo o deputado federal e um senador da República podem alterar esses dispositivos, porque são chamados de cláusula pétrea. Alguém precisa dizer isso para o senhor. Governador Romeu Zema, o senhor mandou prender oito trabalhadores na construção civil na cidade de Unaí que eu não conheço, não sei quem são essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, governador, eu estou aqui com a resposta de um ofício do então seu secretário, o secretário de Justiça de Segurança Pública do governador Romeu Zema em portaria conjunta com o Tribunal de Justiça. E aqui eu faço a seguinte leitura para o telespectador entender essa indignação que tomou conta desse deputado. Ofício Sejuspe, 1706 de 2020, 23 de julho de 2020. Sua Excelência, o senhor Sargento Rodrigues, deputado estadual. Rua Rodrigues Escada, número 30, Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais. Senhor deputado, cumprimentando cordialmente em atenção o ofício 1046 de 2020, por meio do qual a V. Exª solicita informações complementares à resposta desse gabinete enviada por meio do ofício Sejuspe, 916 de 2020. Informa a V. Exª o que se segue segundo o controle do DPEM, Departamento Penitenciário de Minas Gerais, até o dia 13 de julho, foram transferidos para prisão domiciliar por motivos relacionados à Covid e em conformidade com a portaria conjunta número 19, PR barra TJMG 2020, de 17 de março de 2020, 10.247 presos que estavam no regime aberto, semiaberto e demais situações. Governador Romeu Zema, enquanto o senhor baixa decretos, medidas com toque de recolher e o Ministério Público se apodera dessas medidas que o senhor baixou, o mesmo secretário, do mesmo governo do senhor, colocou na rua 10.247 presos alegando que poderiam ser contaminados no cárcere por Covid. Governador Romeu Zema, tenha um pouco de reflexão, pegue esse documento, chame o secretário de Segurança Pública atual, pergunte esses dados. Governador Romeu Zema, o senhor, o senhor, colocou na rua por causa de Covid, ladrões, pessoas que roubaram, 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 10.247 presos e ao mesmo tempo o senhor baixa uma medida, um toque de recolher inconstitucional que o senhor não tem competência e o Ministério Público, o Ministério Público vai lá e prende 8 pessoas. Deputado Bartô, eu conversando com os meus assessores hoje, conversando com a doutora Laura que Vossa Excelência também conhece, com outros assessores do gabinete, eu fiz a seguinte indagação, o senhor sabe dizer por que que estão prendendo esses trabalhadores que estão na rua, como aconteceu lá em Porto Alegre com a Guarda Municipal, prender uma senhora, gente, prender uma senhora vendendo picolé, na rua, algemaram a Guarda Municipal em Porto Alegre falando que estava fiscalização e coibindo atividade. Olha, é muito triste, é muito doloroso para um pai de família não saber o que fazer, mas sabe por que que o governador baixa isso? Sabe por que que muitos deputados e alguns que a vida inteira disseram ser defensores de trabalhadores que não vêm nessa tribuna diziam lá, um lá, muitos, muitos, gritaram, espernearam, falando que eram defensores de trabalhadores que não vêm nessa tribuna e falaram, olha, prendeu um trabalhador ali, cadê eles? Onde eles estão? Onde que eles estão? Sabe por que? Porque o salário do governador cai na conta dele. O salário do juiz, do promotor, do desembargador, dos deputados, dos conselheiros do tribunal de contas, do policial que está lá na rua, cai na conta. Aí eu pergunto, fica fácil, fica fácil para aqueles que estão no cargo público fazer uma atrocidade como essa, com o pai de família, com a mãe de família, porque o salário cai na conta. Eu queria que essas autoridades estivessem nesse momento dependendo de vender um picolé na rua, de abrir a sua lojinha para vender alguma coisa, deputado Bruno Engler, para sustentar a família. Será que a posição deles seriam diferentes? Será que se eles dependessem de vender uma coisa lá na rua, como disse o presidente Jair Bolsonaro, atividade essencial é aquela que você consegue botar o pão e a comida na mesa. Mas para quem ocupa cargo público nesse país hoje, está fácil fazer as lambanças que vem fazendo. Governador Romeu Zema, tenha dó, não faça isso com a população que trabalha, as pessoas honradas, o senhor colocou 10.247 presos por motivo de covid na rua e ao mesmo tempo prendendo trabalhadores dentro de uma construção civil, pedreiros, serventes de pedreiros, eletricistas, carpinteiros. É uma vergonha, governador Romeu Zema. A atitude do senhor é vergonhosa, você de uma parte, eu uso deputado Bartô. É, caro colega, aqui a gente vê no nosso estado o exemplo do que é o Brasil, um país onde os valores foram totalmente invertidos e que a população aceita pacatamente. Em Minas, mais de 10 mil presos foram soltos. Bandido pode ir para a rua, mas trabalhador não, trabalhador está sendo preso sobre um toque de recolher autoritário e que não pensa naqueles que não tem condição de colocar comida na mesa amanhã. Não à toa a gente vê aí essa decisão estapafúrdia de um ministro apenas, que espero que seja derrubada, afinal de contas foram tantas e tantas decisões por tantos e tantos órgãos, tribunais, turmas e etc., e agora um só vai lá e libera um bandido condenado. Então, a gente está precisando de começar a inverter a inversão de valores aqui, não só no Estado como no Brasil como um todo. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, e para finalizar a minha fala, eu fico com o posicionamento da lúcia deputada Janaína Pascoal, que diz o seguinte, deputado Bruno Engler, com todo o respeito ao ministro Fachin, em quase 30 anos de estudo do direito, eu nunca vi, em sede de embargos de declaração, uma decisão com tanto impacto no mérito. Não houve a anulação apenas de uma ação penal, mas de quatro. Ademais, na decisão, o próprio ministro afirma que herdou os feitos do ministro Teori em 19 de 1 de 2017. Ora, só depois de quatro anos foi possível notar a alegada incompetência independente de questões políticas. Se essa decisão for mantida pelo pleno, será difícil crer na justiça brasileira. Concedo uma parte à vossa excelência. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Venho só corroborar a indignação de vossa excelência, a indignação do deputado Bartô com essa ridícula decisão do ministro Fachin. E gostaria de fazer um adendo. A deputada que antecedeu vossa excelência falou que é uma reparação histórica, que agora o Lula é inocente. Tem muita gente da imprensa dizendo que o Lula foi inocentado. O Fachin, hora nenhuma, julgou o mérito. O que houve foi uma declaração de incompetência de quem condenou o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Não houve nenhuma declaração de inocência, não houve exoneração por parte dos seus crimes, houve apenas um julgamento de que o juiz Sérgio Moro seria incompetente para fazer os julgamentos que fez. Em nada foi analisado o mérito ou foi declarado inocência. E é curioso que o mesmo Supremo Tribunal Federal que passa por cima de todos os princípios e todas as competências para prender um parlamentar num processo onde o ministro é réu, é promotor e é juiz vem falar de incompetência para soltar o maior ladrão que ocupou a presidência desse país. É um absurdo o que o Supremo tem feito com o nosso país. Muito obrigado. Eu encerro o deputado Bruno Engler dizendo o seguinte, Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. esgotado o prazo destinado à primeira comunicação da presidência, que comunica que foi aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos nº 7.463, de 2020, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. A Comissão de Segurança Pública comunica a apreciação conclusiva de pareceres da reunião extraordinária de 5 de 3 de 2021. Ciente, publique-se. Requerimento ordinário 998, de 2021, do deputado Raul Belém, solicitando a retirada de permitação do projeto de lei nº 2.277, de 2020, que aguarda apreciação de plenário. A presidência defende o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do Regimento Interno. Votação de requerimentos. número 4.506, de 2019, deputada delegada Cheiva, mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação, requerimento. Os deputados votam nesse momento um requerimento pedido pela deputada delegada Sheila. Ela pede que seja encaminhado ao secretário de Saúde aqui de Minas, pedido de informações sobre o gasto previsto para a finalização das 95 obras das unidades básicas de saúde que estariam abandonadas aqui em Minas, de acordo com a publicação do jornal o tempo e também informações sobre o prazo para a conclusão e a entrega dessas unidades aos cidadãos mineiros. A mesa da Assembleia opinou pela aprovação desse requerimento que está sendo votado em turno único pelos parlamentares agora. Vamos ver o resultado. Votaram sim 22 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 6.060 de 2020 do deputado Noraldino Júnior. A mesa da Assembleia opinou pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação o requerimento salvo emenda. Em votação. Nesse momento a votação de um requerimento do deputado Noraldino Júnior. Ele pede que seja encaminhado ao delegado regional da Polícia Civil de Araxá pedido de informações relacionadas a um inquérito policial sobre o caso de cães que foram agredidos com facão em um episódio de maus-tratos animais que ocorreu lá em Araxá e resultou na decisão pelo não iniciamento do principal acusado pela prática desse crime. Requerimento também com posicionamento favorável da mesa da Assembleia. Votaram sim 25 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Salvo emenda. Em votação emenda número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. Ao todo, hoje, são nove requerimentos de deputados, agora mais um de deputados, daqui a pouco requerimentos de comissões que estão sendo votados em turno único. Ainda em análise, esse requerimento do deputado Noraldino Júnior é relacionado a maus-tratos de animais na cidade de Araxá. votaram sim. 27 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Votação de requerimento número 6.304 de 2020 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação o requerimento. Esse é o primeiro requerimento de comissão em análise nesta tarde da Comissão de Segurança Pública. O pedido é para que o comandante geral da Polícia Militar aqui de Minas informe sobre o número de policiais que existem e o número de policiais que serão necessários aqui no Estado. Portanto, informações sobre o déficit do total de servidores da Polícia Militar em Minas. Requerimento também com a mesa da Assembleia favorável à aprovação dele. Votaram sim 30 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco ou voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação e requerimento número 6.301 de 2020, deputada Andréia de Jesus. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria de votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação substitutivo número 1. Em votação o requerimento da deputada Andréia de Jesus com vários questionamentos, pedidos de informações relacionados à questão hídrica. Especialmente aqui ao presidente da Copasa, a presidência da Copasa e também a Copanor, que é a subsidiária da Copasa na região, algumas regiões como a região norte de Minas, e pedindo detalhamento dos projetos e obras executadas e também as que não foram executadas e os recursos investidos em sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, também a extensão de redes e combate a perdas. votaram sim, 30 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco ou voto contrário, portanto está aprovado o requerimento. Está aprovado o substitutivo número 1 que apresenta. Em votação o substitutivo número 1. votação do requerimento número 6.392 de 2020 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai se meter na matéria a votação pelo processo por meio da plataforma Civeges. Em votação o requerimento. Esse regrimento da Comissão de Transporte é para pedido de informações ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade aqui de Minas sobre quais linhas do sistema de transporte intermunicipal estão operando em contratos precários, que são aqueles que não têm uma licitação prévia. Quais as razões do coeficiente tarifário das linhas intermunicipais ser bem superior aos das linhas interestaduais ou que estaria gerando grandes tarifas aos usuários mesmo em trechos de quilometragem menor e outras informações como os motivos de não haver concorrência entre empresas operadoras. votaram sim. Trinta e dois senhoras e senhores deputados. Não houve voto não e nem voto em branco. Portanto, está aprovado o requerimento. votação de requerimento nº 6.614 de 2020 da Comissão de Direito da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Svégios. Em votação o substitutivo nº 1. Esse é um requerimento relacionado à área de saúde especificamente sobre um hospital de Januária. É o requerimento da Comissão dos Direitos da Mulher em que pede informações que seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo pedido informações sobre o número de atendimentos obstétricos realizados pelo Hospital Municipal da cidade de Januária. Votaram-se 32 senhoras e senhores deputados não houve voto branco e nem voto contrário portanto está aprovado o substitutivo nº 1. votação do requerimento nº 6.505 e vindo da Comissão de Transporte A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento A presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal pelo meio da plataforma Cireges em votação o requerimento Esse é mais um requerimento de comissão desta vez da Comissão de Esporte em que pede o encaminhamento ao secretário de Infraestrutura e Mobilidade aqui de Minas pedido de informações sobre as ações desenvolvidas no estádio jornalista Felipe Drummond o Mineirinho desde que essa secretaria assumiu a gestão do Mineirinho nessa atuação as informações relativas ao que foi feito nesse período votaram sim 30 senhoras e senhores deputados não e voto contrário não houve portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 6.515 de 2020 da Comissão de Educação a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cireges em votação o requerimento mais um requerimento desta vez da Comissão de Educação em que a Comissão pede o encaminhamento à Secretaria de Educação aqui de Minas do pedido de informações sobre o número estimado de alunos que vão ingressar na rede estadual de ensino nesse ano de 2021 e também da existência ou não do déficit de vagas na rede estadual para esse ano mais um requerimento em que a mesa da Assembleia opinou pela aprovação Votaram-se 31 senhoras e senhores deputados não houve voto nem branco nem contrário portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento número 6.813 de 2020 da Comissão de Participação Popular a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Siveres em votação ou requerimento Este requerimento da Comissão de Participação Popular pede que seja encaminhado ao secretário de Saúde aqui de Minas pedido de informações sobre as ações e serviços desenvolvidos pela Secretaria em relação à política estadual de saúde integral de lésbicas gays bissexuais travestis e transexuais para garantir a integralidade da saúde dessa população em todos os níveis de atenção identificando ainda os territórios abrangidos pelas ações e serviços feitos votaram sim 29 senhoras e senhores deputados não houve voto nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento declaração de voto deputado Armin Santiago deputado deputado Armin Santiago solicitou declaração de voto senhor presidente boa tarde boa tarde nós queremos dizer que votamos favoravelmente a grande maioria dos requerimentos e é bom realmente a casa estar andando mesmo mesmo com essa questão aí da pandemia e nós estamos realmente muito preocupados com essa situação que estamos vendo do da questão de prender trabalhadores e liberar bandidos realmente há alguma coisa errada aí no nosso país inclusive muita coisa errada não tem cabimento não tem cabimento inúmeros e inúmeros diretores da Petrobras devolverem dinheiro o Palocci fazer delação e agora anula tudo não vale nada realmente parece que é o país realmente que os que essa turma vai se dando bem e tá tudo dominado então nós estamos muito preocupados inclusive no sábado nós tivemos uma fala junto uma live com o secretário de saúde que queria colocar o norte de minas em lockdown e aí nós falamos a respeito de algumas coisas que são muito complicadas o estado recebeu milhões e milhões de reais para o enfrentamento do covid e a gente vê por exemplo que um dos grandes hospitais que segura o fluxo de pacientes de 32 cidades para o norte de minas o hospital de brasília de minas ele tá com seu tomógrafo suceteado há quatro anos lá hoje onde tem uma UTI para 10 leitos só tá podendo fazer intubação porque o hospital de Ilso Godinho emprestou um carrinho de anestesia para lá não tem carrinho de anestesia não tem tomógrafo e o governo do estado não teve a atenção necessária com isso a cidade também de Salinas ela tem um hospital que recebe pacientes de uma grande região do alto rio pardo e também não tem tomógrafo e os carrinhos de anestesia que tem lá completamente sucateados e isso não foi olhado quando eu cheguei e falei que a questão era de colocar a onda roxa em todo o norte de Minas ela era complexa justamente por causa disso aí vão prender a vendedorinha ali de picolé vão vender vão prender o pessoal da construção civil que está ali tentando ganhar o seu dinheiro para levar o leite para sua filhinha ou comprar o remédio que às vezes as prefeituras e os governos do estado não estão dando para as pessoas então é muito tranquilo as pessoas que têm o seu salário garantido ficar definindo aquelas que não têm é lógico que somos radicalmente contra juntar aglomeração festas o povo no botequim mas aquele pessoal que está trabalhando para levar o leite para sua filhinha poder tomar essa pessoa não pode ser perseguida não tem jeito já basta o estado como um todo não dar as condições de prover de maneira que eu vi e o secretário de saúde colocou lá que não era hora de mexer com tomógrafo que não era hora de mexer com carrinho era uma coisa mais rápida mais importante bom se não foi a hora nesses três anos 19 20 porque do Pimentel a gente nem fala que veio para acabar com tudo né é essa turma que está sendo solto aí agora é o governo sério do Zema não olhou a região para poder dotar de dois ou três tomógrafos a mais de uns cinco ou dez carrinhos de anestesia a mais não conseguiram ver quer dizer não é hora de olhar é hora sim senhor secretário porque infelizmente a pandemia não vai passar depois desses 15 dias da questão roxa e aí quando a gente for cobrar do senhor novamente o que vai acontecer não não é hora hora não é hora secretaria de saúde se vire arruma os tomógrafos arruma os carrinhos para esses hospitais um grande abraço para todos muito obrigado deputado Marvin Santiago a presidência encerra a reunião e convoca senhoras deputadas para senhoras deputadas e deputados para especial de amanhã dia 10 às 10 horas destinado a obter informações sobre gestão e atuação da secretaria de saúde no combate à pandemia de covid-19 e para o ordinário também de amanhã às 14 horas com a maior do dia ser publicado